Veneno de cobra, cascavel e folhas da árvore amendoim bravo, muito comum no interior de São Paulo, podem ajudar no tratamento contra a hepatite C. Pois é, uma ótima notícia. Os experimentos em laboratório apresentaram resultados animadores. Mais de 27 mil casos em apenas um ano, segundo o Ministério da Saúde. A doença causa cirrose hepática e leva a maioria dos pacientes a precisar de um transplante de fígado. Foi o que aconteceu com a Dona Maria Aparecida. O primeiro tratamento que eu fiz, eu passei com muita dificuldade, dor no corpo, dor de cabeça. Mas pode vir da natureza um tratamento mais eficaz. O segredo está nesta árvore, muito comum no interior de São Paulo. Dessa folha do amendoim bravo, os pesquisadores retiraram o extrato vegetal, que possui milhares de compostos. Daí, eles isolaram um deles. Esse material foi enviado a um laboratório de virologia e apresentou bons resultados da prevenção da entrada do vírus da hepatite C no fígado. Coletamos as folhas, retiramos elas do caule e trituramos. Assim que a gente tritura, nós adicionamos as folhas trituradas nesse recipiente e um solvente extrator. São chamadas técnicas cromatográficas, técnicas que separam os compostos por tamanho, por polaridade, diversos compostos químicos. E utilizamos também técnicas relacionadas a grau de pureza. Um outro estudo, feito pela USP de Ribeirão Preto, também no interior paulista, mostrou que o veneno de uma cobra cascavel, conhecida como boi sununga, produz bons resultados no combate à doença. As pesquisas já duram cinco anos. Os testes foram feitos com células infectadas com o vírus em laboratórios da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto, e da Universidade Federal de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Nós observamos que esse composto foi eficiente para a eliminação do vírus em várias etapas do ciclo dele. Até os compostos se transformarem em remédio, ainda há um longo caminho. A gente falar de chegar a prateleiras, tem muitos estudos ainda que são necessários, estudos em vivo, estudos em humanos, enfim, tem muitas etapas ainda. Música Música